De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos quatro primeiros meses deste ano, foram registrados 59 casos de roubo de carga na região do Vale do Paraíba. Este número é 28% menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram 82 ocorrências registradas na região. Jacareí continua sendo a cidade que lidera este ranking na região. Foram 24 ocorrências no município em 2017. As três cidades que mais registraram esses casos de roubo de carga foram Jacareí, com 30 casos, Pindamonhangaba, com 14, e Taubaté, com 9 casos. Segundo o PROCON de São José dos Campos, idosos estão sendo prejudicados pelas empresas de ônibus que negam concessão de gratuidade no desconto da passagem, um direito que é garantido pela legislação. Taís Orlovick tem mais detalhes. O PROCON de São José dos Campos vem orientando sobre a gratuidade e os descontos nas passagens de ônibus para as pessoas acima de 60 anos de idade. A coordenadora do PROCON, a Jaqueline, conversa conosco. Jaqueline, muitos idosos ainda desconhecem da gratuidade e os descontos? Isso. Através das palestras que nós estamos fazendo, nós estamos verificando isso. Que muitas vezes os idosos não exercem os direitos que lhe é assegurado por desconhecimento. E como a gente está se aproximando de 15 anos de comemoração do Estatuto do Idoso, ou seja, 1º de outubro nós temos esse avanço social comemorando 15 anos. E ainda existem idosos que desconhecem esses direitos. Nós estamos levando essa informação para que eles possam realmente valer esses direitos. E nada mais justo, até porque eles contribuíram por mais de décadas com a nossa sociedade. É o momento que nós temos, enquanto sociedade, a oportunidade de devolver essa prestação de serviço que eles nos fizeram por tanto tempo. E o que a legislação garante a esse cidadão? Olha, nós temos regras específicas para cada tipo de transporte. Nós temos as agências reguladoras, a ANTT, a Artesp e a EMTO. A ANTT é aquela que trata dos transportes interestaduais e entre países vizinhos. Para esse tipo de situação, em todos eles tem que ter a renda inferior a dois salários mínimos. Para esse intermunicipal e para países vizinhos, o que é necessário? São dois assentos e o restante é 50% de desconto. Esse é um direito. Quando a gente vai para a esfera da Artesp, que são aquelas para as regiões metropolitanas e ônibus de uma porta também, então o que você tem? Você também vai ter os dois assentos e aí tem um prazo de 24 horas a 5 dias para você fazer a reserva. Não tem desconto. E no terceiro caso, que é a EMTU, que já é transporte, aquele de duas portas, para esse daí também, dois salários mínimos e não tem o número de assentos. Então você pode ir sem até a necessidade de fazer o agendamento prévio. Então são coisas que tudo isso que eu estou falando para você, a gente vai passar para os idosos através de uma cartilha, para que eles conheçam os seus direitos e que possam exercê-los. Caso aconteça da empresa negar esse direito, falar que já não tem mais vaga, há uma fiscalização, o que essa pessoa pode fazer? Existe, existe essa fiscalização e quando o consumidor idoso ficar frente a essa negativa, o que ele deve fazer? Comparecer ao PROCON e nos informar, porque nós notificaremos a empresa de ônibus para que ela nos forneça a planilha, constatando que os assentos foram cedidos para outras duas pessoas. Se não tiverem sido cedidos e realmente foi uma negativa injustificada, aí o PROCON autua para que isso, para que sejam respeitados os direitos dos idosos. Muito obrigada pelas informações, Jaqueline. De São José dos Campos, Thais Jolovic para o Repórter Setorial. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou a sexta morte por influência no município. A repórter Carolina Silva tem mais informações. A vítima era uma senhora de 86 anos que morreu no dia 18 de abril. O resultado do exame que confirmou a morte por influência só saiu agora nessa última semana. Além dessas seis mortes, a Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté registrou outros 26 casos de influência. Todos esses pacientes estão sendo monitorados. A campanha de vacinação continua até o dia 15 de junho aqui em Taubaté. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário podem procurar os 21 postos de saúde da cidade para tomar a dose de segunda a sexta-feira. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. A gente acompanha agora a entrevista de hoje. Se você pensa que o mundo globalizado devorador está assustando os produtores rurais aqui na região, está docemente enganado, porque eles resolveram se unir e com criatividade. Estão dando um novo desdobramento à questão do sabor. Não só criando uma alternativa saudável, mas também trazendo até posições confortáveis. Nós estamos recebendo aqui hoje Regina Araújo. Ela é idealizadora de fazedeiras da serra. Tudo bem, Regina? Tudo bom. Que satisfação, figura simpática de Regina, trazendo coisas deliciosas para a nossa mesa aqui logo cedo. São uma beleza desses produtos que, me parece, não levam muito açúcar. E são bons até para quem tem lá suas dificuldades, como esse diabético aqui que adora uma coisa, uma guloseima. Isso mesmo. A gente trabalha com geleias há bastante tempo já aqui na Serra da Mantiqueira. E hoje a gente está trazendo aqui para você conhecer e todo mundo aí de casa também saber um pouquinho da nossa história. E eu que não sou bobo não e nada, trouxe umas torradinhas. Porque daqui a pouco a gente vai pegar um pouquinho. Mas é só geleia doce não, né? Tem coisa salgada também que vocês estão produzindo? Temos. Nesses potinhos? Isso, nós temos aqui um agridoce, é um chutney, né? Que é uma influência americana, mas que na roça a gente já fazia como, chamando como molho, né? Um molho de acompanhamento. E quais são os ingredientes desse salgada? Ele é a base de vinagre, sal, alho, pimenta dedo de moça, semente de mostarda, louro, uva passas, açúcar mascavo, o sal. Tem um que é feito com manga também, não tem? Tem, exatamente, é o mais comum. Esse é mais alemão do que americano, o tipo de manga. Assim, as especiarias, o hábito vem mais da Índia, vamos dizer assim. É. E o americano copiou, trouxe isso para o paladar deles e a gente na roça aqui já fazia um pouco e dava esse outro nome. E agora sim a gente resolveu trabalhar com essa linha também. Então, nós chamamos de chutney barra antepasto, porque para nós o antepasto é mais conhecido, né? É verdade, é verdade. É. E... E esse kit lindo aqui, isso aqui dá até para dar de presente no dia dos namorados, olha que coisa bonita. Tem o que aqui dentro? Então, aí é um conjunto de frutas vermelhas, que é jabuticaba, amora, jabuticaba com grumichama, que é uma frutinha nativa brasileira. E... Essa eu nunca tinha ouvido falar. É. Me apresente, por favor, a grumichama. A grumichama, ela é conhecida como a cereja brasileira. Ah, tá. E é uma delícia. Ela é bem docinha, né? E é... Ela é uma fruta mais selvagem, assim, tá? Mas também agora... Fazedinha? Não, ela é docinha. Docinha. Ela tem bastante massa, então a gente combina ela. Quando está na estação dela, dá para se fazer bastante gelé de grumichama. Aí, quando ela já está finalizando, vai entrando o período da jabuticaba. Sim. Então, a gente associa, né? Uma compensa hoje. Para render mais o sabor, vamos dizer assim, para a gente esticar mais o tempo do uso da fruta que é tão boa, né? E nós, no caso, nós não trabalhamos com fruta congelada há muito tempo. Entendeu? Então, no máximo, dois meses. Então, por isso, a gente faz as combinações até acabar o estoque ali, aí só na época de novo. O teto espectador deve estar em casa assim, poxa, deve ter dado um trabalho danado para ela juntar esse povo todo, né? Porque o pessoal da roça é meio desconfiado e tal, né? Ficar com medo. Como é que foi essa história? Como é que surgiu a ideia de fazer? É uma espécie de uma cooperativa que vocês têm, né? Juntar esse pessoal todo, convencer a turma, olha, a gente pode ganhar mais, se juntar. Então, a ideia do fazedeiras, ela nasceu primeiramente de uma necessidade de expansão do nosso negócio com geleias. Essa foi a ideia inicial. Sentindo as dificuldades de mercado, de colocação do produto no mercado fora, as feiras e tal, veio a ideia de reunir outros produtores que passam pela mesma dificuldade. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu pesquiso bastante por meio de filmes sobre gastronomia, culinária e tal, documentários. E eu encontrei um que eu me identifiquei bastante, que foi uma ideia que nasceu em 1970 no Brooklyn, em Nova York, né? Pequenos produtores se reuniram e montaram um comércio diretamente deles, né? Então, eu comecei a pensar nisso já tem uns 10 anos. Aliás, essa ideia, eu namoro ela há uns 10 anos, até muito antes de entrar no ramo das geleias. E aí, eu pensei, bom, acho que agora está na hora certa de reunir outros produtores e colocar em prática essa ideia de, então tá, se cada um de nós contribuir com um valor simbólico mínimo, a gente consegue montar um grupo e comercializar isso junto, né? Na intenção de fortalecer a todos. Porque o telespectador talvez não saiba o drama, a dificuldade que tem o produtor rural. Primeiro, créditos são complicados, difíceis e às vezes até vinculam o sucesso da produção ao pagamento. Vejo muita gente aí acabar tendo que vender a própria propriedade para poder cumprir o pagamento dos créditos. E eu vi, não sei se aqui no Vale acontece isso, mas lá no Rio, no interior, né? Teresópolis, que tem lá um plantio muito grande de hortaliças, esse negócio todo, o cara vende a produção a hora. Do jeito, encosta o caminhão lá e leva uma hora de produto. Porteira fechada, vai lá, pega uma hora de produto. E aí, né, é um negócio duro, que os caras saem arrancando de qualquer maneira para naquela hora levar o máximo possível. É muito cruel. É. O trabalho para quem cultiva, né? Para quem produz realmente os alimentos, é bem esse mesmo. Fora isso, a dificuldade do acesso para buscar a produção chove, aí as estradas vicinais são todas cacarecadas, os caminhões enguiçam, o cara não quer buscar o produto lá, manda você levar o produto até ele. É difícil haver essa vida do produtor aqui no Brasil. É, e sobretudo o pequeno produtor, né, Catalde? É assim, o pequeno produtor, eu falo do pequeno minúsculo, tá? As políticas públicas para o produtor rural, eu acho que deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto. Vou te pedir para falar sobre isso na volta da entrevista, né? Porque tem muita gente achando, não, é mole, vida de produtor é complicada, minha gente. E a Regina vai contar para a gente as dificuldades, já, já, na volta da entrevista. Mas, ó, vamos falar de coisa doce e de coisa gostosa também. Não saia daí que você vai se deliciar me vendo provar essas guloseimas maravilhosas aqui. É já, já, não saia daí. Estão em vigor as novas regras para o pagamento de cartão de crédito. O banco vai definir um valor mínimo da fatura e agora tem limite para os juros cobrados no rotativo. Cartão de crédito pode ser bom, mas é preciso saber usar para não pagar juros altos. Eu só compro o necessário e procuro pagar a fatura toda, para não ficar resíduo para o mês seguinte, para não começar a enrolar, né? Acho que a maioria das pessoas já tiveram problema com cartão de crédito. Eu acho que para resolver esse problema é você gastar apenas aquilo que você consegue pagar para não precisar usar esses juros que tem no cartão de crédito quando você parcela. As novas regras aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional são uma tentativa de reduzir os juros do cartão, que chegam a mais de 300% ao ano no Brasil. A principal alteração foi na regra que fixava o pagamento mínimo das faturas. Antes, o cliente era obrigado a pagar pelo menos 15% do valor total. Agora, as instituições financeiras têm liberdade para definir esse percentual de acordo com o perfil de cada cliente. Pode ser um benefício, porque ele pode pagar 5%, por exemplo, se a instituição assim definir. No entanto, a curto e médio e longo prazo, esse benefício vai se transformar num malefício. Uma outra mudança beneficia os consumidores que pagam menos que o mínimo ou que não conseguem quitar a fatura. Antes, eles entravam em uma modalidade chamada rotativo não regular, com juros maiores do que os cobrados por quem pagava o mínimo. Agora, as instituições ficam proibidas de praticar duas taxas diferentes. Essa taxa unificada, ela continua sendo extremamente alta. A gente está falando de 11% ao mês. Então, independente da taxa que continua alta, o consumidor deve se programar para não utilizar o cartão de crédito como crédito complementar, por exemplo. A gente vai para o intervalo e na volta você confere. Com a chegada do frio, aumentam as abordagens com os moradores de rua. E aí Legenda Adriana Zanotto